Música Como se fosse um sonho de mavera, desvalando o mar de calor. Como se fosse um sonho de mavera, desvalando o mar de calor. Sem como falar, flácido do mar, contagiante, nem o gigante da morena, de quebrante, fio, sua beleza não tem paralelo, é seu pé. É como o velho que for, só reclamar as rostas, não é bem, é sem rosa, fio, sua beleza não tem paralelo, é seu pé. É como o velho que for, só reclamar as rostas, não é bem, é sem rosa, fio, sua beleza não tem paralelo, é seu pé. É como o velho que for, só reclamar as rostas, não é bem, é sem rosa, fio, sua beleza não tem paralelo, é seu pé. É como o velho que for, só reclamar as rostas, não é bem, é sem rosa. É como o velho que for, só reclamar as rostas, não é bem, é sem rosa. É como o velho que for, só reclamar as rostas, não é bem, é sem rosa.